Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático de idade e equidática do esporte com raquete, tênis de mesa, pedimento e tênis de quadra. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide. Conhecer a história, isso aí basicamente vocês já viram, vocês já pegaram a apostila e já está disponível para vocês a apostila do tênis. Os elementos básicos também, vocês já viram isso, que é a bola, que é a raquete, o modo de segurar a raquete, todas as empunhadoras, a bola e a raquete. Entrar em contato com os elementos do tênis, a bola, a raquete e o espaço de jogo, vocês já viram a quadra, vocês já viram as dimensões das quadras, a lista lateral da quadra que você vai utilizar a quadra quando você utiliza a lista laterais, que é para jogar em dupla, aumenta basicamente dois metros e mais a quadra laterais, se você já tem conhecimento desse esporte. A fundamentação da elaboração do um, um por um, na iniciação esportiva, aprender a opor-se a todo lado da oposição de um com um na quadra, por em plástico a colaboração e a oposição, backhand, forhand, iniciar, golpear, direita, o início do golpe à esquerda, vocês também já viram isso. Iniciar o jogo, quando é que eu vou à rede, quando eu não vou à rede, e a iniciação, o saque também, vocês já verificaram isso, quem não verificou, só pegar os vídeos anteriores e já tem essas aulas aí. Vamos para a próxima. A história do tênis, vocês já verificaram, atividades com materiais específicos de tênis, bola, raquete, foi a aula que eu falei anteriormente, conhecimento do espaço do jogo, a técnica, os elementos e dos movimentos para o jogo de tênis, o saque da direita, da esquerda, o lobby, o smash, também vocês já viram isso em aulas anteriores. Executar o saque da forma satisfatória, a posição, a empunhadura, o movimento, isso aí é prática, nós vamos ver isso quando tivermos na prática lá, o movimento dos pés, de quando lhe dá o saque saltar para dentro da quadra, lhe dá o saque ficar na posição de expectativa para recepcionar esse saque quando vindo ao adversário. Isso aí vai de indivíduo para indivíduo, após a iniciação. Criar jogos de oposição foi na aula anterior, vocês viram na iniciação pré-esportiva, os jogos de oposição de chegar de 1-1, 2-2, 3-3, então você vai fazendo, isso aí é mais variado as formas. Jogar de maneira simples, a troca de bola, isso aí é muito importante, por quê? Principalmente quando o aluno já começa a ter o manuseio da raquete, então ele começa a querer meter efeito na bola, ele começa a já se achar o bam-bam-bam, ele começa a já executar o saque, ele acha que ele já quer meter a curvatura, o lobby na bola, ele já bate na lateral da bola, já dá a curvatura, a bola aqui, que já muda de direção, ele já acha que toda bola, ele tem que chegar e executar, dando curvatura, levando a raquete, então cuidado com isso, ele vai cometer já erros básicos ali, que a dinâmica do jogo não requer desse tipo de jogo, então começa a cortar esses erros logo na iniciação, para que não bata sempre chapado na bola, porque vai chegar o momento do jogo que ele vai executar essa fundamentação com maestria, o jogo, provavelmente dito, vai elaborar isso, então são erros básicos que se ele levar na iniciação da fundamentação, ele vai levar para a vida pregressa dele, e vai ser muito difícil depois você tirar esses erros básicos na iniciação, então muito cuidado com isso, fazer essas correções corretas, seja ela individual, seja ela em dupla, porque se começar com esses erros, você vai ter dificuldade depois em tirar esses erros, o tênis é muito comum, é muito difícil, alguns técnicos, eles quando começam a pegar alunos com esses erros, cada vez eles nem querem orientar, porque é difícil de você tirar alguns erros básicos do tênis, você já vê isso já com anos de execução, essas manhas, a primeira vez a própria empunhadura, o técnico costuma dizer que a empunhadura correta é a X e a Y, então eu costumo dizer que fica no critério de cada aluno, mas isso não vem ao caso, o que você tem que fazer é dar a fundamentação correta, no momento correto, ensinar para o aluno a forma mais correta de você executar esses fundamentos. Vamos para o próximo. Vamos passar da história do tênis, porque isso vocês já viram lá e está na apostila de vocês, então ninguém vai perder tempo com a história do tênis, porque vocês já viram isso, quando iniciou lá atrás, já falei essa situação toda, por que os asiáticos hoje têm um domínio muito grande do tênis de mesa, porque os ingleses conquistaram, com exceção até mesmo da América, porque os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pelos ingleses, acho que são os únicos países aqui nas Américas que foram colonizados por ingleses, o excesso, a Ásia, basicamente, eles têm várias colonizações lá, vários esportes que eles trouxeram, para cá também não foi diferente, o remo aqui em Manaus, o futebol aqui em Manaus, o turf com os cavalos aqui em Manaus, trazido pelos ingleses também, quando a construção da cidade, aqui foi a nossa segunda capital, a primeira foi em Marcelo, depois eles trouxeram para cá a capital, e aqui quando os ingleses vieram, fizeram teatro Amazonas, fizeram portas, alfândegas, eles trouxeram esses esportes para cá tradicionais, o tênis não foi diferente, foi implantado aqui pelos ingleses, o golfe foi implantado aqui pelos ingleses, o turf foi implantado aqui pelos ingleses, o futebol foi implantado aqui pelos ingleses, então, eles basicamente trouxeram esses esportes, não só para a América, como para a Ásia também, e lá, como alguns países, não foi fácil, eles conquistaram, foram guerras, foram guerras, não só o Império Romano, que foi o maior império, que conquistou a Ásia, a Oceania e tudo mais, mas como também o inglês, eles implantaram alguns esportes básicos, e ali, os soldados ingleses, eles jogavam nos refeitórios, o tênis, eles levavam o tênis grande, com as raquetes grandes, eles jogavam nos refeitórios, nas mesas dos refeitórios, e quando eles saíram dali, eles deixaram essa plástica regular, e os japoneses, os asiáticos, diminuíram o implemento, com a raquete de tênis de quadro, tênis de mesa, e aí eles começaram a fazer, hoje eles têm a maestria, e dificilmente alguém vai ter condições de ganhar, de um asiático, daquele que tem 12, 14, 16 horas por dia, é muito difícil, a Olimpíada é um exemplo disso, eles basicamente levam o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, nos esportes com raquetes, não tem de mesa, não tem para ninguém, dupla individual, então, por aí vai, mudaram os implementos, mudaram a dimensão da quadra, que eles não tinham essas quadras, que eu estava a 20 dias, e por aí vai, então, a história do tênis, ela é muito ampla, ela abrange isso aí, tudo, vamos lá, vamos passar, da história do tênis, da história, generalidade do golpe, é interessante entender isso aí, porque cada golpe, cada toque na bola, ele tem uma especificidade, ele tem um nome específico, lobby, smash, bate pronto, backhand, forehand, direita, esquerda, então, tem nomes específicos, os golpes, são as suas armas, a batalha do tênis, são os golpes, então, isso aí você vai adquirindo, quando você assiste, grande, acontecendo, os comentaristas, pô, fulano pegou, pegou de lobby, fulano pegou, e vai usar os termos técnicos, muitas das vezes, você não está familiarizado, por não jogar tênis, esse grande burro, veio com o burro, com a vitória do burro, nos quatro anos, nos três anos, que ele ganhou, Roland Garros, eu pensei que fosse aquele grande burro, de 97, quando começou em 97, ele ganhou o Roland Llan, que nós fôssemos pegar, essa grande leva do tênis, mas isso não foi possível, a Catarina ainda pegou muito isso, tem muitas quadras de saio lá, mas nós não aproveitamos, essa festa do tênis do burro, infelizmente, isso vai acontecer, como foi com a Marista Erdoeno, outrora, lá há 50, 60 anos atrás, com o índano, então nós perdemos um pouco, o bonde da história nisso, com o mesmo esforço, quanto menos efeito, mais velocidade, e inversamente, quanto mais efeitos, o esforço do tênico, não é o esforço de todos os esportes, então tem essa diferenciação, de condicionamento, é um esporte não tão fácil, requer também, uma equipe multidisciplinar, para se trabalhar, não pensa que é um esporte fácil, os esportes individuais, eles são muito difíceis, quem trabalhou, quem conviveu com os esportes individuais, e foi atleta, sabe disso, que não é fácil, você trabalha com equipe multidisciplinar, com a cabeça diferente, é muito diferente dos esportes coletivos, eu vim no esporte coletivo, quando eu vim no tênis, quando eu comecei a jogar tênis, eu verifiquei isso, costumo dizer que, dos esportes individuais, também fiz lutas, mas o tênis, ele me satisfaz muito, pelo lado intelectivo, quando eu estou jogando, então, eu consigo ver, em cada vez, tenho erros ainda, básicos, mas eu consigo ver esses erros, no meu adversário, e consigo trabalhar, jogar, nos erros do meu adversário, muitas das vezes, ele pega o adversário, mais novo do que eu, eu não vou ter o vigor físico, que ele tem, pelo fator idade, mas eu consigo jogar, em cada vez, até de igual para igual, ele vai me ganhar, por detalhes, que o tênis, ele é detalhes mesmo, mas eu consigo jogá-lo, no fundo da quadra, fazer, então, ter essa noção, depois que você, tem a fundamentação, do tempo, fica muito mais fácil, para você jogar, os drives, direita e esquerda, direita e esquerda, nos drives, é importante, você saber disso, isso, isso é praticando, que é a cabeça da raquete, como eu elevo, essa raquete, como eu bato, nessa bola, elevando a cabeça, da raquete, então, isso aí, é na prática, não tem jeito, não vai ter vídeo, eu vou ter que executar, vou ver vídeo, o vídeo vai favorecer muito, vai facilitar, esse processo todo, de ensino da aprendizagem, mas, eu executando, eu vou ter essa noção, porque tem bolas, há bolas, facílimas, que a gente erra, e há bolas, totalmente difíceis, que nós acertamos, é muito como eu chego na bola, é muito como eu executo, como eu trago, essa empunhadura, como eu executo, esse toque, então, o drive, é exatamente, essa situação, direita, da esquerda, a cabeça da raquete, ser elevada, um pouco mais, retardar um pouco mais, um pouco mais abaixo, fazer o top spin, que é o rotativo de direita, ou de esquerda, então, tem todo, o chopps, é como eu bato, os voleios, altos, eu posso bater, um voleio alto, a bola está fácil, deixar essa bola, ficar, bater essa bola, bater na lateral, da bola, eu boto mais dificuldade, para o adversário, se essa bola, vem a minha altura, é bem fácil, eu vou jogar, na lateral, mas eu jogo, na lateral, no fundo da quadra, e já boto, ela quicando, e saindo, da direção, do adversário, eu dificulto, mais ainda, então, quando eu boto, a curvatura, quando eu bato, com a lateral, da raquete, na bola, eu executo, o toque, eu dificulto, ao invés de eu bater, chapada, ela bater, que cara, subir, e ir lá, partir bancada, eu bato, curvado na bola, eu bato na lateral, da raquete, eu curvo, eu meto, eu meto a lateral, e, essa bola, sai correndo, em sua diagonal, bate, no fundo da quadra, e muda, totalmente, o direcionamento, então, por mais que ele chegue, ela já está, a um metro, mais distante, ele não vai ter, perto de chegar, então, tem todo esse processo, eu bato o choque, os slices, os voleios, eu bato sempre, com a curvatura, mas, para que isso ocorra, eu tenho que estar, com o posicionamento, adequado, eu tenho que estar, com a perna, adequada, tem vídeos, que você vê na internet, que inúmeras bolas, facílimas, para ele, rolear, próximo da rede, os atletas, erram, batem para fora, desconcentram, é tão fácil, no jogo, que ele acha, que ele vai matar, o ponto, a maioria das vezes, eles metem, na linha de fundo, fora, pela facilidade, que é, e a potência, que ele dá na bola, ele acha que ele vai fazer o ponto, é aquele excesso, de confiança, o tênis, tem muito isso, o tênis, ele é um esporte, de muita cabeça, tá, e muita cabeça, muita concentração, é a tensão, o tempo todo, e o que mais, me agrada, é um tênis, é, o poderio, que o atleta tem, de, ele abandonar um sete, ele perder um sete, e voltar para o outro, ele deletar aquilo ali, ele não pode ficar, pensando, por quanto fácil, que ele perdeu o sete, ou que ele perdeu o ponto anterior, ele tem que deletar aquilo ali, ele não pode, pegar aquilo na cabeça, ou perder o jogo, por causa disso aqui, não, tá, deletar, e partir do nada, e começar tudo de novo, né, isso é, isso é, isso é brilhante no tênis, tá, por quê? Porque se eu ficar com aquilo na cabeça, porra, ali era a oportunidade de eu fechar o jogo, de eu fechar o sete, de eu fechar o ponto, eu vou ficar com aquele empucado, e eu vou me desconcentrar do jogo, tá, eles trabalham muito, tem o lado mental do tênis, é um, é um jogo fenomenal, tá, eu tenho que deletar o que aconteceu, esquecer aquilo ali, depois, eu vou bater boa com o meu técnico lá, no outro dia, no vestiário, quando eu terminar o jogo, tá, porque foi que eu errei, onde foi que eu errei, tá, mas na hora, é, eu tenho que deletar e partir para o outro, tá, chopp, slice, e voleios, tá, então a mesma coisa, a cabeça da raquete deve estar acima da linha do golpe, né, então essas bolas, essas bolas vão vir altas, tá, vou ler, essa bola vão vir alta, então, ela pode quicar, eu posso deixar essa bola quicar, eu posso pegar essa bola alta, e tal, então, muito cuidado com essas bolas, tá, eu posso dar essa rotação na bola, o que quer que seja, em todos os drops, os drives, chopp, slices, voleios, smash, saco, a cabeça da raquete deve golpear a bola, diretamente em direção, ao lugar da quadra adversária, então, eu já tenho essa noção, outra coisa que acontece muito, é muito comum, tá, é, principalmente, a força e a potência que você vai dar, isso você automatiza, tá, isso é a prática, você vai tendo a noção, que não adianta só, eu botar força, às vezes é jeito, tá, então, dependendo da situação, quando eu chego, na bola, eu vou retornar essa bola, tem momentos que eu vou conseguir, bater nessa bola, da potência, e botar ela em jogo, tem momentos que eu só vou ter que passar, essa bola para o campo adversário, então, é, isso aí, na corrida que eu vou, de encontro a bola, tá, eu já vou sabendo o que que eu vou fazer, já tenho, memorizado, aquilo que eu vou executar, tá, e, a cabeça da raquete, ela é sempre importante, principalmente, essas bolas curtas, né, jogadores, eles escondem muito o jogo, ele não vai, é, fazer o movimento, esperar, com a bola aqui na frente, eu vou saber que ele vai dar uma bola curta, tá, então, não, ele está com a raquete lá atrás, ele vem correndo com a raquete lá atrás, eu não sei qual é o toque que ele vai, na hora que ele executa, ele esconde o golpe, tá, então, ele não vai demonstrar isso pra mim, na hora que ele chegar, que ele vai executar o golpe na raquete, eu vou ter que correr, desesperadamente, pra tentar, obstruir essa bola, vou tentar chegar nessa bola, fazer o toque nessa bola, então, esses golpes, eles são, escondidos, tá, o segredo, o segredo se baseia, em aproximar, o quanto antes da bola, tá, e, executar esse toque, então, eu vou ter que chegar nessa bola, vou, no meu coletor, não tem bola perdida, não tem, tá, isso aí tem que ter passado, desde a iniciação, pra criança, tá, não tem bola perdida, chega na bola, ah, não vou chegar, corra na direção da bola, pra ele já ter essa noção, que, todas as bolas, são, é, passível, de ser voltada, pro campo adversário, é, na iniciação, mesmo que, às vezes, tu vê o esforço da criança, de chegar, aqui, com o outro, às vezes, tá em jogo, tá, pra que ele volte novamente, pelo esforço, que ele chegou, no segundo kick da bola, tá, opa, não tem pra parar o jogo, não, continua, tá, então, já dá essa noção, da iniciação, pra que ele, é, dê movimentação ao jogo, vamos lá, vamos pro próximo, generalidade técnica dos golpes, a empunhadura, também já tratamos isso, é, costumo dizer que o polegar, tem uma importância nesse processo, da empunhadura, né, de como segurar a raquete, eu sempre digo que, na porção, é, é, mais distante, a porção distal, lembra lá de anatomia, distal, proximal e medial, aqui é o mesmo procedimento, tá, então, a criança, ela costuma, quanto menos espelda, tá pegando aqui, já quase próximo, tá, da raquete, então, não, tá, atrás da empunhadura, lá pro final da raquete, tá, toda a empunhadura, na, 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 final da raquete, não na proximal, tá, nem na medial, na, na final da raquete, polegar, critério deles também, tá, as várias formas, ele vai, ele vai executando, ele vai vendo, qual é a melhor forma, de, de executar, é, lógico, tem os termos técnicos, tem a forma técnica de jogar, mas isso aí, a continental, eu utilizo a continental, tá, tem a, e essa, que também é muito utilizada, mas, que é a critério de cada um, tá, então, fica muito a critério, não dá pra você dizer, não, fulano é assim, outro, outro seguro da forma, isso aí, quando ele vai jogando, ele vai tendo, é, a noção, da melhor forma dele executar, tá ok? Vamos lá, Drive de direita, segue a ordem, com a mão esquerda, se for direita, de direita, vocês já viram isso, eu só vou, fazendo uma reprise, tá, então, de direita, é muito fácil, porque, a minha mão aberta, fica fácil de eu jogar, com a direita, tá, a esquerda, eu vou ter o verso da minha mão, então, eu vou ter uma dificuldade, mais, de bater com a mão esquerda, em média, eu aconselho, que utilize, tá, o apoio, da, se eu estou com a, a parte distal da raquete, segurando com a minha mão direita, eu estou com a parte, medial e proximal, aqui, segurando, no cabo da raquete, então, fica fácil, de eu fazer, o movimento, trazer essa raquete, com o ombro contrário, tá, por que, professor, da direita, é, eu posso, pelo menos, processo de ensino, pedagógico, dele só bater, com a esquerda, tá, mas, no jogo, ele vai ter dificuldade, por que, o adversário, vai perceber a dificuldade dele, do lado esquerdo, ele não vai ter, uma precisão, uma maestria, de voltar essa bola, para a quadra, como é com a direita, tá, é a mesma coisa no futebol, é a mesma coisa no basquetebol, qualquer modalidade, você trabalhou, a não ser que você seja ambidestro, né, você trabalha com maestria, dos dois lados, e isso é raro, tá, no esporte, isso é raro, mas tem, mas, é preferível, que apoie a outra mão, também, para você executar isso, drive de esquerda, com uma mão, você pode trabalhar, todo o processo pedagógico, com uma mão, executar, a bola vem, e executa só com uma mão, tá, só com o verso de uma mão, mas, quando for no jogo, que ele bote em prática, ele vai achar que joga, quando você começa a meter só bola na esquerda, ele vai ver que uma hora, ele vai ter a dificuldade, né, e a princípio, também, a dor muscular, no antebraço, né, porque, são movimentos, que ele não faz constantemente, ele vai sentir a dificuldade, tá, a dor muscular, no outro dia, dois, três, quatro, até ele se condicionar, ele vai sentir muitas dores, porque ele não faz esse movimento, de, da extensão completa, tá, com a esquerda, drive de esquerda, com as duas mãos, uma mão, com as duas mãos, tem um apoio normal, tá, como vocês já viram, tá, você faz o apoio, com a outra mão, você vai dar um direcionamento, e também, uma potência maior, tá, aqui vem um, uma seite, de quem joga tênis, é, o porquê sempre apoiar, para não ter lesões, tá, é, essa potência da bola, 150, 200 quilômetros, quando você apoia, ela, essa força motriz, que vem para a raquete, e vem para a sua mão, o seu punho, o seu cotovelo, tá, e com o seu ombro, ela vai passar também, tá, esse choque aqui, tem muitas lesões, de, braço, antebraço, punho, tá, cotovelo, tá, de tanta potência que é, então, essa potência vai vir para a raquete, quando eu apoio com duas mãos, eu tenho uma segurança maior, e eu preservo mais a minha articulação, tá, então, na iniciação da criança, manda, manda segurar com a outra mão, tá, manda fazer, e manda, tá, porque tu vai preservando a articulação, se um dia ele vai ser tenista ou não, é outro caso, vamos lá, pode passar, a empunhadura continental, é, também conhecida como universal, porque é a mais utilizada, tá, é a mais utilizada, eu uso, todo, sigo o polegar direito, no cabo da raquete, e utilizo todo o jogo, consigo fazer slice com ela, então, não tem problema nenhum, é a mais utilizada, tá, de cada um, 20 alunos, 19 vão jogar, praticamente, com a continental, que é a mais comum, que a gente vai utilizar, tá, então, é a mais comum, vai se usar isso, o aluno, ele pode até ter dificuldade, um ou outro, mas é raro, tá, então, vamos utilizar, em média, a continental, que é a universal, beleza, vamos lá, aí, então, tá, o western com a esquerda, tá, a continental, quando eu apoio a mão, com a direita, a semi-western de direita, e a western de direita, então, são empunhaduras, como eu seguro, por quê? Porque tem o movimento, depois do punho, tá, do pulso, que eu quebro esse movimento, eu trago essa raquete, para cima, tá, então, eu tenho o punho fechado, nesse caso aí, eu, pode, pode observar, que eu não uso, o polegar direito, no conseguimento, do cabo da raquete, tá, como se fosse uma mão fechada, como se eu fosse, eu dar um muro, tá, e no meio, tivesse a minha raquete, então, eu fecho a mão, e seguro a raquete, como um todo, aí, então, aí, tá, empunhadura, há atletas, que seguram, é, nessa divisão, aqui, no triângulo da raquete, tá, para bater, outros seguram no cabo da raquete, também, a critéria de cada um, isso aí, no decorrer da fundamentação, ele vai ter, é, essa maestria, uns seguram, com a ponta, dos dedos esquerdos, tá, da mão de apoio, outros seguram, com a mão mesmo, eu seguro com a mão na raquete, tá, eu seguro com a outra mão na raquete, e faço o procedimento, de cada um também, isso aí, não adianta, que ele vai, você pode até fazer correções, mas, é de cada um, pode passar, dica da empunhadura, não podemos ser radical, e afirmar, que esta ou aquela, é a mais comum, aquilo que eu falei anteriormente, tá, ele vai jogar, ele vai ter, ele vai ter essa noção, dessa empunhadura, ele vai ver, que é melhor, ele vai ver no saque, ele vai ver, é, na direita e na esquerda, qual é a melhor forma, e daí ele vai se adaptar, na melhor forma possível, não adianta, você querer, é, dizer, que é melhor, que é, é de cada atleta, isso aí, não tem como correr, tá, é lógico, que tem alguns movimentos básicos, por exemplo, o, é, esse topspin, que é a bola kika, aquele, ou o efeito, que ele vai dar, isso aí, no automatismo, ele já tira o polegar daqui, ele já bota no carro da radézica, ele vai dar os efeitos, tá, se eu faço no automatismo, é que nem passar marcha de carro, pela velocidade, que você está indo, você já sabe, se você vai reduzir, se você vai aumentar a velocidade, entra no automatismo, e no tênis, e no tênis é a mesma coisa, quando você vai executar o movimento do tênis, você já memorizou, já sabe como vai fazer, e você executa, pode lá, aqui eu só estou passando, tá, aí é importante, tá, o jogo dos pés, já falei isso para vocês, posicionamento dos pés, tá, quando chegar na bola, deseja, desde o começo para a criança, deixa o lado, o lado livre, que você vai bater na raquete, tá, deixa sempre, chega sempre com a perna contrária, na frente, para você executar, direito, isso aí é treinado, tá, treina-se muito isso aí, para a criança, isso aí é uma dificuldade da criança, na iniciação do tênis, tá, deixar o lado livre, porque é o lado que ela vai executar o toque da bola, deixar sempre, sempre chegar com a perna contrária, na frente, tá, sempre chegar com a perna contrária, então ela vai entender esse processo, o movimento dos pés, tá, no, no tênis, você faz sprints de velocidades, você faz sprints curtos, tá, você tem movimentos que você vai fazer lateral, correndo com as pernas cruzadas, tem movimentos, porque, quando eu, quando eu, quando eu corro com as pernas cruzadas, tá, quando eu cruzo no movimento laterais, fica fácil de eu chegar nessa bola, do que se eu correr naturalmente para a lateral, até eu chegar, cruzar as pernas e executar, essa bola já passou, isso aí é básico da iniciação, então essas bolas laterais, quando, quando a iniciação, o técnico vai dizer, cruza as pernas, vou meter na tua direita, a um metro distante, chega na bola com a perna cruzada, aí o cara faz, faz a corrida com a perna cruzada, para poder chegar nessa bola e devolver, porque fica muito mais fácil para ele, muito mais fácil, é o processo de ensino da aprendizagem, tá ok, esse jogo dos pés, é de extrema importância no tênis, inclusive o tênis que ele utiliza também, vocês vão ver isso, na iniciação, o moleque que é pobre, ele tem lá o tênis só site dele de futebol, ele vai jogar com o tênis só site dele de futebol, mas quando ele mete um tênis específico, para aquele piso que ele está jogando, é uma diferença fora de sério, fora de sério, então, isso influencia muito, muito, tênis que ele utiliza, para aquele tipo de quadro específico, tem tênis específico para saio, tênis específico para quadras rápidas, tênis que eu digo, tênis calçado, tênis específico para quadras lentas, então, o calçado, ele tem uma importância nesse processo, pode ir lá, pode passar, o saque, também já viro, os tipos de saque, você tem que sacar, antes da linha demarcatória, depois que você saca, você pode cair dentro da quadra, mas tem que sair antes, não pode pisar na linha, tem a linha demarcatória, até o centro da quadra, que você utiliza ali, o saque vai ser sempre na diagonal, sempre cruzando, senão não vai ter condições de jogo, vocês também são sabedores disso, eu já falei isso para vocês, sempre os saques, cruzados, e, já que sacou do lado direito, vai sacar depois do lado esquerdo, e assim até terminar o seu set de saque, tá ok? existe três tipos de saque, é o slice cortado, o chapado, tá, e o flat, então, são coisas, a princípio ele vai fazer o chapado, que é o mais comum, ele vai executar, chapado ao normal, no meio da raquete, vai chapar, na raquete, ele vai executar esse saque, depois, se ele vai meter feito ou não, quando ele adquirir o conhecimento desse, do básico, de colocar a bola na quadra, com velocidade, cruzado, tirando do jogador, tá, ele consegue fazer isso com mais trigo, vocês vão ver que, também no saque, já falei isso aqui, em médio, no primeiro saque, o atleta bate com muita força, com muita potência, ele pode errar o primeiro, o segundo, ele já joga voltando essa bola para a quadra, tá, então, o primeiro ele vai dar potência, o segundo, quem vai recepcionar, muitas das vezes, já está até dentro da quadra, ele sabe que não vai vir com potência, ele já dá um ou dois passos dentro da quadra, para recepcionar essa bola, fiquem atentos, quanto a isso, quando vocês estiverem vendo o jogo, vamos lá, dica do saque, posicionamento, tá, o lado do ombro da raquete, isso aí é, 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 é a biomecânica do movimento, tá, é, controlar o braço, é todo esse processo, da, da circundução do braço, trazer lá de trás, pegar a bola, no momento alto, a bola vai subir em parábola, e vai descer, ela estiver nesse ponto, X, da decadência, da descida dela, quando você vai entrar com a raquete chapada, e vai executar o toque, tá, isso é treinado, eu vou treinar várias vezes, jogar essa bola, para cima, para frente, acima da minha cabeça, tem momentos que o atleta joga, e ela vem um pouco para trás, ele deixa essa bola aqui cá no chão, ele não pode tocar na raquete, se ele tocar essa bola na raquete, mesmo que ele tenha arremessado essa bola errada, ele já perdeu um saque, tá, ele não pode, deixa essa bola aqui cá no chão, ele se afasta da bola, pede licença de novo, pede, pede um, ele fala com o adversário, que foi um erro pessoal dele, aí ele vai conseguir fazer o saque novamente, tá, ele não jogou essa bola, jogou um pouco para trás, ficou muito para frente, ele sabe disso, aí ele nem toca na bola, deixa ela ficar no chão, pega novamente, e vai executar o toque, tá, a dica do posicionamento do saque, tá, o ponto de impacto, lá em cima, após o levantamento, o ponto ideal, é aquele em que a bola, para de subir, exatamente, aquilo que eu falei, anteriormente, tá, quando ele executa o toque na bola, a terminação, após o impacto, girar os ombros, por quê? Porque você preserva, eu já falei isso, e volto a frisar aqui, tá, é muito comum na iniciação, a criança bater, depois que ela executa o toque na bola, ela tira a raquete, tá, manda fazer o movimento completo, tá, você preserva a articulação, você dá precisão no movimento, e você faz uma maestria, quando você, lembra do basquetebol lá, quando você fazia o arremesso, a pessoa dizia assim, ó, desmunheca mesmo, faz, quebra o punho lá, o pulso, aquele processo todo lá, é a mesma coisa aqui, tá, se eu quebrar o movimento, ah, porque eu bati na bola, eu trago a raquete, é, a bola, ela tem umas cerdas, quando eles pegam lá, quando o goleiro dá a bola para o tenista, ele olha assim, duas, três, bolas, ele pega, a que está mais peluda, tanto é, aquela 3x7, eles eliminam todas aquelas bolas, aquelas bolas vai ser dada, para projetos sociais, tá, elas vão ser doadas, para projetos sociais, e vai ser aberta, mais três, mais quatro, cinco, seis, latas de bolas, novamente, para iniciar, aquelas bolas estão novas, mas elas não servem mais, por quê? Porque tu vai perdendo as cerdas, vai perdendo como se fosse, lembra do carrapato lá, que você anda na floresta, que está grudando na sua merda, na sua calça, quando você faz atividade física, aqui é a mesma coisa, ela está peluda, tá, aquele pelo faz com que eu dê, eu consigo fazer o efeito na bola, tá, conforme eu vou usando essa bola, ela vai ficando cascuda, que nem essa daqui, que já está até, escura, tá, de tanto ser utilizada, então, é, o que que eles fazem? Quando eles pegam ali, duas, três, quatro, e jogam de volta para o goleiro, ele pega aquela que está mais peluda, que ele vai utilizar, ele vai conseguir fazer os efeitos nela, tá, então, ele pega a mais viável para ele, e a maioria das vezes, quando ela volta, que bate na rede de volta, ele pega aquela mesma, a primeira que ele já escolheu, ele vai sacar com ela novamente, se ela vir na direção da mão dele, tá, ele nem pega mais do goleiro, tá ok? A terminação, após o impacto, girar o ombro, levanta o processo de você fazer, tá, fez o saque, gira sempre para o ombro contrário, eu preservo a minha articulação, do impacto, eu faço o movimento completo, até o final do movimento, aí eu volto ao normal, tá ok? Nunca quebrar o movimento, entende? Senão você não dá direcionamento, fecha, leva a raquete toda, porque essas cerdas vão ser o último toque com a raquete, tá, então eu levo até o final, todo o movimento, eu reputo todo o movimento, pode ir. Bola frente do corpo, aí você, são duas situações, ou eu saio, né, dependendo da situação, ela é muito rápida, essa bola vem na frente do meu corpo, eu vou ter que sair dessa bola para entrar, ou eu me protejo, tá, só devolvo ela, eu só me protejo, pode pegar nas minhas partes íntimas, pode pegar no peito, pode pegar na cabeça, às vezes pega mesmo o ombro, não é porque eles querem, eles pedem desculpa, né, eles falam, eles dão com a mão, não é, o tenista sabe, é que nem jogador de futebol, ele sabe quando tu é desleal, quando tu entra ou não, quando tu é desleal, mas tu vai na bola, não tem intenção de bater, o boleiro sabe disso, aqui é a mesma coisa no tênis, tá, se eu estiver muito próximo, puto, por estar perdendo, doido de propósito, o cara vai saber, ele vai reclamar, o árbitro vai ficar muito puto, e vai reclamar demais, o jogo todinho, tá, ele sabe que tu jogaste com a intenção de machucá-lo, então aqui é a mesma coisa, essa bola quando ela vem em cima, na frente do jogador, se ela vem do espaço que ele está de fundo de quadra, tu consegue sair ainda, tu ainda tem tempo de sair, nem sempre tu vai ter tempo de sair, tu vai te proteger, tá, então, cuidado no lançamento dessa bola, quando ela vem em cima, tá, ou protege para tentar voltar a bola, tá, em média é isso que vai acontecer, tá, porque não dá tempo de você fazer o movimento, sair da bola, orientar a lateral e fazer o movimento, de devolução da bola, vai lá, dica da pegada, direita, forehand, mantém os cotovelos ligeiramente à frente do corpo, também já falamos sobre isso, tá, forehand, semi, sempre, semi flexionado, tá, porque eu vou executar o movimento, o máximo que eu venho com o pêndulo de trás, tá, eu semi flexiono, depois eu termino com ele totalmente estendido, tá, flexão, semi flexão e extensão, completa, tá, eu venho com ela em alavanca de trás, com a circundução, semi fletida, e quando eu executo, eu estendo o braço todo e faço todo o movimento, tá ok? é a dica da pegada da bola, termino com a extensão completa, jogando a raquete com o ombro contrário, pode ir, do braço, a melhor forma de jogar, é com o contorveiro mais próximo do corpo, coloque uma bola embaixo do braço, com a qual o tenista empunha a raquete, então segura a bola aqui, tá, bota embaixo do braço, e vou, processo pedagógico também, e vou jogar sem com que essa bola saia de baixo do meu braço, tá, vamos lá, vamos jogar, vamos trabalhar o backhand e forehand, direita e esquerda, tá, não quero que essa bola caia, porque você já mantém ele um pouco, tá, aberto o braço, semi aberto, semi flexionado, e eu consigo fazer, tá, porque a criança, muitas das vezes, não tem essa noção, vai estar com o braço aqui colado, para fazer o movimento, então, já percebe, abre um pouco esse braço, está muito próximo, bota a bola que tem embaixo, do cotovelo, tem professores que botam, bota num e no outro, tá, bota no outro também, vai jogar com a outra bola embaixo do braço, é moleque, parece um robôzinho, assim, com o braço aberto, vai ser todo bombadinho, tá, até que ele chegar, executar o movimento, ele aprende que o braço, já tem que estar um pouco aberto, por quê? Porque tu fica na posição de expectativa, tá, tanto para te bater nessa bola, como você pegar, tá, a recepção, sempre pé, ântero posterior, tá, nunca fica com pés paralelos, tá, ântero posterior, por quê? Porque fica fácil para você, antecipar, você chegar, ou você retardar a sua passada para trás, tá, se tiver com os pés paralelos, até eu decidir, botar um pé na ponta e outro atrás, são segundos de tempo que eu perco, e é importante, então, sempre na chegada, ou, quando você tocou na bola, e está na posição de expectativa, vai esperando, joelho semi-flexionado e ântero posterior, tá, isso é a base, vamos lá, precisão, vamos dizer que a precisão é o ensaio e o erro, tá, para me ter precisão, eu tenho que jogar, existiu escola para namoro, eu não conheço escola para namoro, não tem, né, você não aprende executando, com a namorada de você lá, foi assim a vida toda, nunca havia escola para me namorar, para me aprender a beijar, tá, depois eu aprendi que tinha um beijo de língua, né, bota a língua da namorada, ou, tem uns que não botam a língua, não botam outras coisas, mas é questão pessoal de cada um, tá, não é o meu caso, tá ok, bom, é a mesma coisa que a precisão, a precisão é o ensaio e o erro, é o tempo em que eu vou jogar, que eu vou ter essa precisão, tá, então, eu vou jogar, é, sim, eu vou cometer erros, eu vou começar a trabalhar em cima dos meus erros, né, o ponto, o, a situação em que eu tenho maestria, em que eu tenho uma precisão maior, no fundamento, pô, é legal, eu vou trabalhar no que eu não tenho, tá, no que eu chego, no que eu tenho dificuldade, e é assim, e é assim, eu lembro, voltando para o futebol aqui, o Dario Maravilha, o Dada Peito de Aço, é o mais antigo que sabe do que eu estou falando, o Jogo terminou, a carreira dele jogando aqui em Manaus no Nacional, o Dario foi o menor inflator no Rio de Janeiro, antigamente tinha a Febem, que era uma entidade de, que trabalhava com menores infratores, é, ele na Febem, ele era grandão, foi para a Copa do Mundo em 70, foi reserva lá naquele time máximo, foi ter campeão mundial, e o Dario, dizendo que ele não, ele era grande, lá, nesse centro de menores infratores, botaram, ele não tinha habilidade, botaram ele para frente, para fazer gol, aí o técnico foi ensinar ele a driblar, ele não sabia driblar, ele não conseguia, ele era todo desengonçado, cabeceava muito bem, aí o cara falou assim, presta atenção, quando o adversário estiver na tua frente, se ele botar o pé direito à frente, tu joga a bola para o lado esquerdo, tu não joga para o lado direito, porque vai ser mais fácil dele, tu joga sempre para o espaço vazio dele, e assim ele aprendeu a driblar, tá, então, uma manhã que ele teve, alguém que o técnico falou para ele, num desses jogos de penitenciário, de coisas erradas aí que eles faziam, que ele ganhou a vida com isso, ele ficou velho fazendo isso, quando o zagueiro ficava na posição anterior, ele já jogava o dado, quando ele tentava vir, ele já estava com uma passada à frente, e ele ganhava um cara, ele tinha um porte físico alto, deu a vida toda, lembra do Cristiano Ronaldo, que você vê aí, é condicionamento físico, ele não tem aquela habilidade motriz, do jogador brasileiro, de jogo de cintura, porque que é futebol? Futebol, ele é uma dança, o implemento é a bola, então, nós, por termos dessa junção multirracial no Brasil, tá, de, para cá vieram os negros, para cá vieram os europeus, para cá, ou essa miscigenação, essa mistura de raças toda, e fez com que nós tivéssemos essa habilidade motriz, do futebol, né, que é um jogo, é uma dança, tá, o que, o que, o que, o que, o que nossos jogadores, hábios jogadores fazem, é exatamente isso, tá, eles dançam na frente do adversário, ele tem esse jogo de cintura, daí tem a ver, né, os estudiosos, o antropólogo diz, tem a ver com o candomblé, tem a ver com a capoeira, tem a ver com os cultos afros brasileiros, que fizeram com que nós tivéssemos essa habilidade, que são pouquíssimos que tem essa habilidade no mundo, tá, pouquíssimos, pouquíssimos tem essa habilidade, por isso que o jogador brasileiro, ele é, ele é muito bem conceituado fora, apesar de não, não entrar em esquema tático, isso aí é outra situação de cultura, de educação, mas, essa habilidade motora, nós temos que é fora de sério, tá, então, essa, essa dica de precisão, que ele falou, que ele falou, do padrão no futebol, é a mesma coisa que no tênis, tá, essa precisão, é executada várias vezes, então, os golpes que eu tinha dificuldade, eu treinava exaustivamente, várias horas dentro da quadra, tá, pra poder, eu obter, uma precisão razoável pra jogar, porque o que eu tinha, eu já sabia, eu chegava, um treco nessa na direita, o da esquerda, tem que treinar, muito, inúmeras vezes, e é assim pra todos os esportes.